E aí galera, beleza? Capezinha na área. Vamos com mais um desafio de montagem de elenco. Hoje mais um do FUT, mas mais três jogadores para vocês montarem. Hoje é o desafio do dia 20, apesar de hoje ainda ser dia 19. Então vamos para os jogadores que vestem a camisa 20, começando com Dele Alli. Para você ter o seu Dele Alli cartinha especial, vamos lá. E aqui na frente, reparem, Thiago não está na posição original dele, ele está de CF. Você vai ter que botar uma cartinha para mudar ele aqui para dar certinho a química, o entrosamento. Então você vai ter que mudar ele para CF, que é o segundo atacante em português, é o SA em português. E aqui o Kane para fechar o time. Agora vamos para o próximo, que é o jogador Kurzawa lateral, lateral do time do PSG. Vamos com Howard no gol, Van Damme, Abate, Siman, Navarro, Bradley, Dempsey, Pirlo, Berardi, Davi Vilha e Castilheiro. Pronto, fechadíssimo o time para você conseguir o seu Kurzawa. E agora o terceiro e último camisa 20 que nós vamos pegar, que é o Juan Fran. Aí o time para você fazer o Juan Fran. Farman no gol, Javi Martínez, o zagueirão Sócrates pela lateral direita, Hoveds, Aspilicueta, Pedro aqui pelo meio de campo, Draxler, Goetze, Belarabe, carta Movember, aquela cartinha meio cinza. Han também, Movember e Konoplyanka. Está fechado o time, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando nossa série todo dia, na hora que sai esse negócio. A gente está soltando os times rapidinho, vou lá, monto de um jeito, vejo que é o melhor time, solto para vocês. Então espero que vocês estejam gostando mesmo, deixem o like aí embaixo se gostaram, compartilhem com a galera, fiquem ligados no canal, se inscrevam, logicamente, sigam também nossa página do Face. Então é isso, aquele abraço galera, até a próxima, fui! Tchau!